Paulo Assunção, vice-presidente do PT Fortaleza. Primeiro, eu quero parabenizar a todos os movimentos sociais, a Central Única dos Trabalhadores, a CTB, por ter trazido esse nosso evento do dia 1º de maio para a periferia da cidade. Por quê? Com isso, nós estamos dialogando diretamente com os trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes não vão para a área nobre da cidade. E isso também está dando um recado, estamos dando um recado, um contraponto àqueles que fazem eventos, panelaços na área nobre da cidade. Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos dialogando com os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Por isso, primeiro, quero parabenizar toda a organização por ter tido essa brilhante ideia de dialogar com o todo da nossa cidade. E segundo, um grande abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil por nós estarmos conseguindo conquistar algumas garantias e, acima de tudo, garantirmos que nós não podemos retroagir, principalmente barrando o crescimento dessa onda conservadora do Congresso Nacional, que quer empurrar de goela abaixo o PL 4330, que será um retrocesso. E, por fim, eu quero dizer e me solidarizar aos companheiros e companheiras, professores e professoras do Paraná. Por isso que hoje eu estou de preto, de luto pelo massacre que aconteceu no Paraná anteontem. E isso representa, infelizmente, o modelo do PSDB e sua coalizão aonde eles governam, que é de massacre aos trabalhadores, retirando direitos e, acima de tudo, com a truculência policial, aqueles que simplesmente só fazem melhorar e educar os nossos filhos. Um grande abraço a todos os trabalhadores e até a vitória sempre que se constrói dia a dia.